Aí vem com a palha. E a gente vai dar um lacinho aqui. Esse coarei o peso de bota e esse que eu tenho aqui em mãos, ele já tá mais leve. E você até comentou, pode decorar, né? Pode, pode. De repente aquela sala de jantar, a mesa. Se quiser montar uma cesta com frutas, legumes, de tecido, todas tem cheirinho, né? E fica perfumada a cozinha. A gente coloca, às vezes, o cheirinho de canela pra poder diminuir o cheiro da fritura, que às vezes a pessoa usa muita fritura na cozinha. E aí o cheirinho de canela, ele ajuda... Dá uma minimizada, né? É, uma minimizada, é verdade. E agora, o grão finale, fuchiquinho. Isso. Aí a gente pode colocar uma florzinha de fuchico, né? Ó. Aqui em cima. E eu gosto de colocar alguma coisinha aqui. Então, a gente tem abóbora, ou então, uma joaninha, uma borboletinha, né? Uma abóbora de botãozinho. Vou colocar a joaninha, pra combinar com o vermelhinho. E aí a gente coloca um fuchiquinho lá embaixo, pra dar uma disfarçadinha, que às vezes fica uma costurinha levantada, né, ó. Coloca um fuchiquinho lá embaixo. E tá prontinho, gente. Arrasou, Marley. Marley Pérez Fosco participou hoje pela primeira vez com a gente. Tenho certeza absoluta que o pessoal de casa adorou. Vai pedir retorno, então já vai pensando aí quais serão as próximas aulas, os próximos temas. Tem brinde pro sorteio, esse vasinho lilás, com cheirinho delicioso. Nós vamos sortear no fizinho do programa. Então, liga, manda seu e-mail. Você viu também aí os contatos da artesã. Quem, de repente, quiser esclarecer alguma dúvida. Ou mesmo, mandar uma mensagem de carinho e incentivo é sempre bom. Obrigada, Marley. Muito obrigada, viu? Vai com Deus. Boa viagem de retorno. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até, se Deus quiser. Mais um intervalo que é rápido, ligeiro. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas de arte e bate-papo pra gente cuidar da saúde. Porque pra fazer bastante artesanato, precisa estar com a saúde em dia. E a gente tem dicas preciosas no próximo bloco. Você não pode perder. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.